No real verso, nesse mundo onde a gente vive intensamente, quando a gente quer muito se comunicar com o outro, as mãos falam e os olhos escutam. Mas isso só é possível porque o sentimento é a linguagem do coração. Não importa se as pessoas falam o mesmo idioma, quando não tem sentimento, não tem conexão. E foi por isso que eu abri mão do protagonismo do meu próprio videoclipe, pra que as pessoas pudessem ver, sentir, que pudessem ser testemunhas disso. Vocês vão entender do que é que eu tô falando e eu espero que vocês sintam também. Beijo! Eu sou professora e eu nunca fiz esse tipo de trabalho. Eu acho importante também a questão da música, da inclusão da Libras. Eles gostam porque eles podem sentir a vibração. Ele tem um ginhado próprio, então parecia que ele era ouvinte, mas ele sentiu realmente a música. A primeira coisa que eu tive foi ver o meu rosto. Gente, eu descobri que eu sou linda. A moça arrasou, transformou, me transformou. Fiquei muito bonita. Sorriso lindo, tem que gostar pro mundo inteiro. Isso aí, fim de clipe, foi incrível. Vocês vão ver aí esse clipe incrível de especialistas com Libras. Foi muito legal, cara. Demais. Tamo junto. Espera, todos vocês...